Boa noite amigos, eu já tive a oportunidade de relatar em outro vídeo aquela experiência do ovo frito que foi uma experiência em que eu saí do corpo dentro da minha própria casa durante o dia de manhã cedo e vi algumas coisas acontecendo na copa, na cozinha da minha casa e depois voltando ao corpo eu pude comprovar que tudo aquilo que eu vi de fato aconteceu exatamente como eu vi então foi uma experiência em que eu pude comprovar coisas que eu vi do plano físico de encarnados minha mãe e meu irmão realizando coisas ali no mundo material e eu projetado, vi e depois confirmei eu gostaria de relatar agora uma experiência iniciada muito depois da do ovo frito a do ovo frito foi em 1978 essa outra experiência ela aconteceu em 2006 logo após o desencarne de meu pai meu pai desencarnou no dia 7 de agosto de 2006 e eu na preocupação com ele e como ele estaria no outro plano eu fui ao encontro dele diversas vezes desde logo os primeiros dias do desencarne dele até acompanhar ele ficando realmente bem e de lá pra cá tive muitos encontros com ele mas essa experiência em particular que eu vou contar ela é bastante interessante também não é uma experiência longa mais longa do que a do ovo frito mas ela é interessante porque ela me permitiu comprovar que aquilo que eu vi agora no mundo espiritual não no plano físico aquilo que eu vi lá também era verdade porque tem relação com coisas que aconteceram no mundo físico vocês vão ver do que eu estou falando eu naquela noite de 21 para 22 de novembro de 2006 meu pai tinha desencarnado há dois meses e pouco eu já tinha ido até uma casa onde ele ficou depois de algum tempo em tratamento, em hospital em casa de repouso coletiva depois ele foi para uma casa onde eu acredito que ele estava sozinho encontrei ele algumas vezes sozinho um belo dia, uma bela noite depois eu saí do corpo não lembro do momento da saída já não tinha importância para mim a saída consciente porque eu já não tinha mais dúvida de quando eu estava fora do corpo e eu fui até a casa de meu pai eu lembro a minha lembrança aí da experiência ao lado do corpo ela começa, a lembrança começa eu dentro de uma cidade mas uma cidade pequena parecia naquela cidadezinha de interior, de beira de praia e eu estava dirigindo um carro já tive outras experiências, várias em que eu estava dirigindo um carro inclusive duas delas indo ao encontro de meu pai eu estava dirigindo um carro em um local rua tinha inclusive sinaleira, semáforo e eu me lembro que eu vinha por uma rua já dentro da zona rural e de repente eu virava uma curva para a esquerda e aí de repente eu já estava entrando nessa casa sabendo que era a casa de meu pai estava caminhando pelo corredor com muita clareza com muita nitidez e cheguei até uma porta uma porta de casa de fazenda aquela casa rústica era uma porta de madeira rústica tinha uma chave bem grande aquela chave pesada não essas chaves fininhas das casas modernas dos apartamentos era uma porta bem grande bem alta de casa mesmo de fazenda e uma chave grande pesada e eu me lembro que eu pegava essa chave e abria mas a chave estava fora da porta eu abria a porta e empurrava quando eu empurrava essa porta eu entrava no quarto cheguei no quarto havia uma cama grande bem grande de casal e estavam deitados nessa cama meu pai e o meu irmão que tem o apelido de Luca os dois estavam deitados conversando conversando eu entrei dei boa noite comecei a conversar com eles perguntei por minha mãe minha mãe está aqui? e meu pai disse não ela esteve aqui mas já foi embora ficando claro que minha mãe não morava ali minha mãe logo depois que meu pai desencarnou com mais de 50 anos de casado a ligação é muito grande eu várias vezes encontrei minha mãe nos locais onde eu encontrei meu pai toda vez que eu encontrei meu pai eu encontrava também minha mãe presente minha mãe já tinha estado ali como eu acho que eu saí do corpo fui até lá já assim muito tarde de madrugada minha mãe tinha estado ali mas já tinha voltado para o corpo tinha voltado para o plano físico mas ela tinha estado lá e aí eu começava a conversar com eles perguntava se a meu pai se ele já tinha comido ele disse que não mas não demonstrou interesse em comer não estava com fome perguntei a meu irmão se ele já tinha comido alguma coisa ele disse que não e aí eu olhei assim para a cama e percebi que era uma cama de dois colchões bem grandes bem largos aquilo que chamava de cama box que é uma cama moderna dois colchões um em cima do outro e eu vi que eles não estavam bem encaixados eles estavam um pouco torcos de cima não estava bem exatamente em cima do de baixo e eu encostei com a perna na cama e empurrei na minha casa também tem cama box dos meus filhos e às vezes eu faço isso encosto e empurro o corpo para que o colchão de cima se encaixe e fique exatamente em cima do colchão de baixo e eu fazia isso e aí eu percebi que era uma cama box aí conversei mais um pouquinho e não lembro mais do resto da conversa não lembro da hora que eu voltei mas demorou um pouco a experiência e aí acordei quando acordei lembrando daquilo tá registrei na mente depois de alguns dias não lembro exatamente se foi no dia seguinte eu registrei a experiência porque eu estava fazendo um diário do desencarno de meu pai que eu até coloco no terceiro volume do meu livro Sanacan o mestre no além que é o diário do desencarno de meu pai e eu relato essa experiência e aí eu acho que no dia seguinte já eu fui visitar minha mãe na casa onde meu pai também morava antes de desencarnar era recém desencarnado eu fui visitar minha mãe e estava na sala de TV conversando com minha mãe e contei a ela o sonho minha mãe tinha um sonho assim, assim, assim aí ela falou ah, que interessante seu irmão comprou uma cama box e montou ontem de noite eu falei o que? é comprou uma cama box ele montou a cama box ontem de noite eu falei é cadeia ele está lá no quarto dele meu irmão morava com minha mãe nessa época e aí eu fui com minha mãe até o quarto né de meu irmão quando ela abriu a porta eu vi que realmente havia uma cama box de casal exatamente igual aquela cama box de casal que eu havia visto na noite passada lá na casa de meu pai do mundo espiritual no plano astral interessante eu não sabia que meu irmão gostava de cama box eu não sabia que meu irmão estava pensando em comprar uma cama box eu não sabia que ele tinha comprado a cama box e muito menos que ele tinha montado a cama box exatamente naquela noite em que eu fui fora do corpo encontrar meu pai fui até a casa de meu pai e lá chegando vi eles dois exatamente o meu irmão que montou a cama box na mesma noite deitado na cama box na casa de meu pai com meu pai seria uma coincidência muito grande muito grande é eu não poderia estar sugestionado se eu tivesse visto já antes a cama box ou pelo menos já soubesse que meu irmão tinha comprado tinha montado a cama box ou ainda que ele estivesse pensando em comprar a cama box poderia até se pensar numa sugestão eu estava sugestionado mas não eu não estava sugestionado eu não sabia que ele gostava de cama box que ele pensava em comprar a cama box que ele tinha comprado e montado a cama box e eu vi a cama box na casa de meu pai no mundo espiritual no mesmo dia que meu irmão montou a cama box então isso é realmente para mim bastante interessante e é uma das experiências que reforçam uma certeza de quando eu estou fora do corpo mesmo que eu não tenha saído do corpo de forma consciente por quê? porque o que eu vi lá fora do corpo agora no mundo espiritual diferente da experiência do ovo frito que era no mundo material o que eu vi no mundo espiritual na casa de meu pai coincidia com coisas que tinham acontecido no plano físico que era o fato de meu irmão ter comprado a cama box montado a cama box meu pai era um homem que desencarnou com 78 anos 78 era um homem clássico jamais compraria uma cama box para ele nunca teve uma cama box nunca falou em comprar cama box meu pai jamais compraria uma cama box para ele e o fato de eu encontrar meu irmão lá com meu pai com a cama box é bem interessante porque para mim na minha teoria digamos assim na minha hipótese meu irmão indo até meu pai visitá-lo porque eu já encontrei vários irmãos também visitando meu pai lá claro a saudade de pai todo mundo tem saudade do pai que já desencarnou e vai encontrar meu irmão levou aquela ideia da cama box e aí pode ter plasmado não sei aquela cama box na casa de meu pai porque meu pai já deveria ter uma cama claro ele já deveria ter uma cama mas meu irmão levou a ideia da cama box ele tinha acabado de comprar acabado de montar naquele dia ele foi a meu pai naquele mesmo dia que ele montou a cama box e lá ele de alguma forma plasmou aquela cama box no quarto de meu pai não era uma vontade de meu pai não era um desejo de meu pai eu jamais imaginei meu pai comprando a cama box era uma coisa do meu irmão mas exatamente ele que comprou e montou a cama estava lá com meu pai quando eu fui projetado fora do corpo até o quarto de meu pai encontro esse irmão exatamente deitado numa cama box com meu pai então essa experiência é uma das que eu acho bastante interessante não sendo das experiências mais longas já tive outras experiências muito mais longas que eu relatarei em outras oportunidades mas essa é uma das experiências que eu considero muito interessante como a do Ruflito porque é uma possibilidade de você comprovar você ver que não é telepatia não é clarividência você não está sugestionado para ver aquilo e aí então isso reforça a certeza a convicção de que você está realmente lá fora do corpo projetado naquele ambiente vendo coisas que são reais são reais no plano físico são reais lá no mundo espiritual e tem uma relação com o plano material então essa comprovação quando minha mãe me fala da cama box meu irmão montou naquele dia e eu vou e vejo a cama box depois de ter tido a experiência depois de ter tido aquele sonho que é a lembrança da experiência fora do corpo para mim isso foi realmente muito interessante em outras oportunidades eu vou relatar outras experiências vamos ficar por aqui porque esse vídeo realmente tinha como objetivo apenas relatar essa experiência que eu considero realmente muito interessante muita paz e uma boa dúvida para todos